E no dia 19 de abril, o cantor e compositor norte-americano Bob Dylan, um dos ícones da música mundial, chega a BH para uma única apresentação. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje e a equipe do Agenda foi conferir a movimentação da fila que estava dobrando o quarteirão do Chevrolet Hall. E aí, gente, pouco mais de três horas depois de abrirem as bilheterias do Chevrolet Hall, olhem o tamanho da fila de fãs para assistir ao show do Bob Dylan. Inclusive, essa fila até entrou para dentro do estacionamento porque o calor aqui está bravo, mas ninguém quer perder o lugar lá dentro. Está todo mundo garantindo o seu ingresso. Afinal, depois de 21 anos, Bob Dylan está de volta a Belo Horizonte. E olha lá, concorrência é grande. Ao contrário da maioria das pessoas que estão na fila, eu já sou mais velho e dos anos 70. Então, eu vivi essa época, eu amo o Bob Dylan, um dos maiores poetas do mundo. E vale a pena, compensa os sacrifícios. Agora aqui, olha, que moça bonita. Ela já é da nova geração, um assunto diferente. Você gosta do Bob Dylan? Gosto muito. Como é que começou esse amor? Foi de pai para filho? Foi, por causa do meu pai. Ele ama o Bob Dylan. Tem todos os CDs. Aí eu comecei a ouvir e gostar. E ele está vindo também? Ele está aqui na fila? Não, mas eu vou comprar para ele. Gosto muito de banda antiga. Então, ultimamente, está sendo difícil ir nos shows das bandas que eu gosto, entendeu? Então, cada vez que tem, eu tento estar sempre presente, porque está cada vez mais raro, os caras estão parando de tocar. Conta desde quando que você é fã do Bob Dylan. A vida toda, né? A vida toda? A vida toda. E no primeiro show que ele fez aqui, em 1991, você foi? Eu não estava no Belo Horizonte. Que peninha. Que peninha. Agora é a vez, né? Por isso que eu estou enfrentando essa fila. Que beleza. Vamos mostrar? Esse aqui foi um dos primeiros, gente. Bob Dylan, e a emoção? Estou orgulhoso que eu vou conseguir ver o herói do folk britânico, finalmente vindo em BH. Estou aqui desde cedo, desde que estou sem almoçar, estou esperando e conseguindo tentar comprar para mais gente aqui. Está mó uma correria, mas estou feliz. Bob Dylan, assim, é uma figura que você já gosta há muito tempo. Qual a música? Desde novo, desde novo. Os primeiros discos da carreira dele, Mr. Tambourine Man, essa fase bem folk. Depois, quando ele começou a ceder um pouquinho mais para o rock and roll, tudo que ele fez. Dá uma palhinha para a gente, de alguma? Essa não pode faltar. Não, não. Like a Rolling Stones? Não, também não. Like a Rolling Stones também não pode faltar, não. A música, eu acho que ela move a vida. E tem pessoas que realmente, a primeira oportunidade você não pode perder, não. E pelo tanto que o senhor está elegante, eu acho que o senhor deu um tempinho do seu trabalho para vir aqui, não foi? Foi, foi. Deu uma fugida, deu uma fugida. Vale a pena? Vale a pena, vale a pena, sim. Você está preocupada? Estou, é porque eu amo, né, Bob Dylan, eu acho que ele tem uma importância histórica, eu acho que, né, é inspiradora aí dos Beatles, como professora de história também, né? Sou fã número um, estou preocupadíssima. Porque você está lá no fim da fila? Estou no fim da fila, então eu vim informar aqui a respeito da possibilidade de conseguir comprar, né, os ingressos para mim, para o meu filhote, que é fã também do Bob Dylan, né? É essa possibilidade. É isso aí, boa sorte para você. E olha lá, mostra lá, João, já está no quarto lote. Quem quiser ver Bob Dylan, eu sugiro que venha rápido aqui para o Chevrolet Hall. Lembrando que o show de Bob Dylan vai ser no dia 19 de abril no Chevrolet Hall. O ingresso está no quarto lote e custa 240 reais, é inteira. E aí